Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre PicPay pretende transacionar 31 bi em 2020. Será isso mesmo? É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal, hoje, no quadro, as rapidinhas do Alta Renda. Bem gente, se eu sou de imprensa mandou uma nota, vamos a ela então, vamos dar uma olhadinha no que a imprensa mandou sobre o PicPay. PicPay pretende transacionar 31 bi em 2020. Com mais de 13 milhões de usuários, o aplicativo de pagamento contou com mais de 5 bilhões em transações no ano de 2019. O PicPay, o maior aplicativo de pagamentos do Brasil, encerrou o ano de 2019 com 13,4 milhões de usuários e mais de 5 bilhões de volume de transações no ano. Muita coisa, hein? É muita coisa para um aplicativo, uma fintech de pagamento. Presente em 1 milhão e meio de estabelecimentos comerciais, incluindo locais que possuem máquinas na rede Cielo, PicPay espera atingir 20 milhões de contas em 2020 e um volume de transações superior a 31 bilhões. Para alcançar essa meta, a empresa aposta na inovação, lançando novas soluções e funcionalidades, como o pagamento na função débito previsto para ser implementado neste ano. O usuário poderá optar por carregar o saldo da carteira digital por meio dos cartões de débito ou crédito cadastrados. Além disso, o PicPay pretende estabelecer diversas parcerias com relevantes players do mercado nacional, expandindo sua base de aceitação e fazendo com que pagamentos sem atrito se tornem norma no país. Crescendo mais de 20% ao mês, ao longo de 2019, a fintech teve um aumento superior a 700% no seu saldo em carteira em relação a 2018. Olha só, hein? O segredo para isso está na facilidade providas para usuários de acordo com estimativas da empresa. Graças ao uso do aplicativo, seus usuários economizaram mais de 360 milhões em tarifas bancárias em 2019. Mesmo com excelente desempenho no ano passado, a empresa ainda acredita ter muitas oportunidades para crescer em 2020. O Brasil tem cerca de 45 milhões de pessoas desbancarizadas e 60 milhões com restrições de acesso a crédito. Então, se hoje celebramos os mais de 13 milhões de usuários que temos, é importante lembrar que há dezenas de milhões de brasileiros que poderiam ter suas vidas melhoradas e uma melhor experiência financeira com o uso do PicPay. Explica Gaytiro Genso, CEO da companhia, né? Para dar suporte a esse acelerado crescimento, a fintech pretende expandir seu quadro de colaboradores de 1.200 para 1.800 pessoas até o final do ano nos seus dois escritórios, em São Paulo e Vitória, tá bom? Vocês estão vendo aí que até no Big Brother Brasil o PicPay aparece, né? Nos canais fechados também. Tá todo vapor na mídia total, o PicPay tá investindo muito, né? E com certeza eles devem chegar na meta aí, porque é um aplicativo bacana, né? Quem tá usando aí, tá gostando o tanto que tá aí os números, né? Olha a quantidade de milhões de pessoas que eles têm numa conta de pagamento. Já bateu assim, ó, recorde, 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 sobre bancos digitais em quantidade de pessoas tranquilamente. Aí vocês observam as transações pelo aplicativo, é muito forte também, né? Tá aí o PicPay, a nota para vocês aí, referente ao crescimento deste aplicativo de pagamento que rende 100% do CDI. PicPay, caso vocês não tenham conta no PicPay, ainda vou deixar meu código de indicação para vocês também aqui embaixo desse vídeo, tá certo? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e no quadro As Rapidinhas do Alta Renda. até o próximo vídeo, fique com Deus!